Fala galerinha do mundo do Steel Frame, Helena, Dama do Gesso, passando por aqui pra mostrar pra vocês mais um sistema de tratamento de junta de cementícia Ah, é, existem vários, 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 várias, muitas opções É importante, tá, você não ser especialista em todos Mas você entender, saber que eles existem, saber como é que você faz O ideal é você escolher um ou dois e se torne especialista desse, tá Não precisa saber tudo, porque é muita opção de tratamento de junta O que a gente vai ver agora é o tratamento de junta da Dry Leves A Dry Leves, ela não fabrica placa Ela é especialista em sistema de tratamento de juntas, tá E eu vou mostrar pra vocês como é que é o sistema que eles indicam pra gente fazer A gente tá na fachada que a gente usou placa de USB de 11, Tyvek e cementícia de 8mm, tá Como é que funciona o sistema da Dry Leves? Então pra vocês entenderem, a gente tem a placa da Brasilite, né, juntinha de 3mm E aí aqui na junta a gente clica esse silicone, tipo aqui, ó, DW240 Essa aqui é uma fachada que tá demorando um pouco mais, porque o DW240 você tem que esperar secar bem, tá Você não pode fazer a segunda etapa com ele Aí como é que é que a gente faz? Primeira etapa, PR10 É tipo um primerzinho, tá Que a gente coloca só na junta Ele vem com esse biquinho assim, ó, você enfia um pincelzinho e passa só na junta Próxima etapa é esse silicone DW240, vocês estão vendo aqui, ó E aí é isso que a gente fez por enquanto aqui, ó A gente ainda não fez as outras etapas A gente aplicou PR10, silicone DW240 Beleza Isso aqui você tem que esperar deixar secar Bem, você não pode sair depois fazendo já as próximas etapas, tá É importante isso pra vocês entenderem Massa cementícia, tá Eles têm uma massa cementícia única Beleza E aí você faz o quê? Dá a massa cementícia Fita telada de 5, tá vendo? Delis é uma fita telada assim, ó, branquinha Fininha, você vê que a textura da tela, tá Cada um tem até a sua própria fita telada Você vê, ela é mais fininha, tá Ela é uma fita mais maleável Então, fita telada de 5, massa cementícia Depois espera secar Não se aplicando uma atrás da outra Dá umas 4 horas pelo menos de secagem Fita telada de 10, massa cementícia E é isso que a gente vai fazer hoje aqui na nossa fachada Esse tempo de secagem dos materiais é fundamental pra você não ter qualquer tipo de patologia Helena, o que é isso que você fez aqui ao redor da janela? Ao redor da janela, o estou flex, o que eu falei pra vocês E aqui no rodapé, o que a gente fez? A gente usou um próprio material da Dry Leves também Elastement É um líquido Que eu misturo com cimento também Tá vendo? E a gente botou no rodapé pra impermeabilização E pra vocês verem como é que a gente fez A gente aplicou direto aqui, ó Na placa cementícia Botou uma juntinha telada só entre um material e outro E aqui a gente vai botar depois a massa cementícia pra cobrir essa tá, tá E o elastement, ele é da impermeabilização do rodapé Helena, eu posso usar então o elastement na janela ao invés do flex? Ainda não usei, não testei Então eu não posso falar isso aqui pra vocês Pode ser que depois até o fornecedor fale pra mim Ó Helena, pode sim, eu dou garantia, etc Mas eu, Helena, não testei Eu tenho boas experiências com flex Por isso que eu usei flex em todas as minhas janelas, tá? O elastement, no futuro, pode ser que dê certo Não sei, vamos testar, né? Vamos ver como é que funciona isso Ali a gente também não fez, né? O tratamento com fita telada e massa cementícia Porque você precisa passar essa base protetora, tá? E você passa ela em toda a superfície Qual é legal? Ela super impermeabiliza as placas Então eu super gosto de passar ela E ela ajuda na aderência dos materiais, da textura depois Eu gosto de passar a base protetora em cima de toda a superfície Pra quê? Pra ajudar na aderência dos materiais na placa cementícia Base protetora é super legal, um produto bem legal Tratamento da Dry Leves Você vê, não são multimateriais São simples Mas o tempo de secagem é fundamental E o mais legal que eu gosto da Dry Leves Eles dão sistema de acabamento até o final Então eles têm, tipo assim, uma massa corrida Que eles chamam de massa niveladora Que você passa em toda a superfície Ela é elastomérica E também tem a textura E eles mandaram pra gente testar aqui Então naquela fachada a gente vai ter 100% do material da Dry Leves testado O que eu faço depois do tratamento de juntos? Massa niveladora, beleza? Espero secar E a textura deles Que eles chamam aqui, ó De capas toni finas Tá vendo? Eles me mandaram esse branco E tem um outro palha Que aí já vem pigmentado Aí eles mandaram pra gente Bem legal Placa cementícia trabalha Ponto Não adianta você falar assim Ai, não vou botar junto a dilatação Que não vai dar nada Mentira Todo trabalho que você tem que usar Tem que ser elástico Tem que ser elastomérico E você tem que considerar isso Que não é só fachada A não ser que você não use placa cementícia Se eu use a Glass Rock X, por exemplo A placa que não trabalha termicamente Então o legal da Dry Leves é que eles te deram, né? Te oferecem um sistema 100% elástico Então é isso aí Se você curtiu Se você não curtiu Se você tá achando legal Conhecer os vários tipos de sistemas de acabamento Deixa um comentário aqui comigo Se você não entendeu Se você ficou com dúvida Não tem problema Depois eu mostro como é que ficou a fachada pintadinha Pra vocês de bonitinha E aí a gente vai ver a evolução lá nessa casa Olha só que legal Então comentários Curtida Não esquece da minha curtida Ele é na na roça Gente, continua aqui na roça, tá? Não fui embora ainda Beijo, beijo Tchau, tchau